Vitória! Antecipação, mais uma vez garantida. Por isso tem mais ação ainda. A do Precatório Fundef é nosso carro-chefe. Já começaram, Anísio, a cair nas contas dos precatórios municipais inscritos. 900 milhões, terceira parcela Precatório Fundef, Rede Estadual do Ceará. Qual a data da chegada, quais são os procedimentos. Nós garantimos em leis, complementando isso, que fosse integral e sem o pagamento do imposto de renda. Por isso tem novas ações aí. Vamos buscar os precatórios também do Fundeb, do novo Fundeb, a ação previdenciária Fundeb, a ação de um terço de férias. Olá, um grande abraço. Um programa especial sobre precatórios do Fundef. Aqui, pelo nosso convidado, o professor Reginaldo Pinheiro, e pelo advogado-geral dos precatórios do Fundef em todo o Norte e Nordeste, doutor Daíso Carvalho, o que você traz para nós? Pesadas professoras e professores, Rede Estadual Ceará, redes municipais, estou falando aqui em nome do Sindicato Apeó. E também, através da Frente Norte e Nordeste, falando para você, professor e professora de todo o Brasil. No sábado, nós temos uma notícia de primeira mão, de que os nossos pleitos, os nossos pedidos, feitos no Supremo Tribunal Federal, feitos no Ministério da Fazenda, feito na presidência da República, com relação à antecipação dos precatórios no ano de 2024, ele foi atendido. Vitória! Antecipação, mais uma vez garantida. Então, através do site do próprio Ministério da Fazenda, através das informações do Diário Oficial, recebemos a notícia de que, sim, os valores vão ser depositados com relação à parcela do precatório 2024. Parcela nos valores que estão parcelados, por exemplo, a Rede Estadual do Ceará, que falta a terceira parcela, e as redes municipais, que alguns municípios, por exemplo, Boa Viagem tem segunda, tem terceira para receber, e também do primeiro pagamento, da primeira parcela, com relação aos municípios que não receberam ainda. Então, trouxemos essa notícia, essa foi uma decisão histórica. Em nenhum momento no Brasil, tivemos uma antecipação de dezembro do ano para trazer isso para fevereiro. É em virtude disso, desse trabalho com o Sindicato APO, com o meu amigo professor Anísio, através da Frente Norte-Nordeste, de todos os presidentes dos sindicatos estaduais, foi através desse pedido, e unicamente desse pedido, que nós conseguimos essa vitória. Nenhum outro ente, nem município, nem Estado, pediu antecipação, e nem também pediu a unificação dessas parcelas em uma parcela única. Foi através da nossa atuação jurídica, política, sindical, que nós conseguimos isso. Estou dando essa notícia aqui para dizer que agora, essa semana, até sexta-feira, vai ser depositado no Supremo Tribunal Federal, e no início da semana que vem, em março, já nós vamos ter esses repassos para serem feitos para os estados e municípios. Nós estaremos em Brasília semana que vem para acompanhar e para acelerar esse processo, porque tão logo os estados e municípios recebam, podemos também atuar juntamente a esses entes para que repasse para você. E a nossa finalidade realmente é essa, que o dinheiro vá para o bolso do professor. Obrigado, doutor Daírto. Uma demonstração que estamos acompanhando passo a passo toda essa luta, desde o seu nascedor. Aliás, fomos nós, uma articulação jurídica, sindical, esse campo que formulou, que estudou, formulou, apresentou a tese que contestou o lobby do mal. Pois o lobby do mal queria o dinheiro para eleições, queria o dinheiro para outras e outros investimentos, e nenhum centavo para a educação, nenhum centavo para o professor. Então, esse é um circuito, é uma maratona de luta que nos trouxe até aqui, para, mais uma vez, além de garantir a subvinculação, garantir a antecipação da terceira parcela dos precatórios do Fundef, nos estados e municípios do Norte do Norte do Norte. E a nossa luta, pressionando o presidente Lula, fazendo manifestação, indo no Ministério da Fazenda, questionando governadores, indo à Câmara Federal, indo ao STF, indo ao Congresso Nacional, para dizer que era necessário antecipar essa terceira parcela. E, para isso, foi uma luta titânica, uma luta que nos trouxe até aqui. E eu quero dizer isso para que você não caia no canto da sereia, não cante, nem ouça, o agouro daqueles que nunca acreditaram, dos que boicotaram, dos que se aliaram aos governos, para impedir que o recurso chegasse para a educação e para o professor. E nós não vamos parar. Antecipar a chegada nos estados e municípios e agilizar esse dinheiro para chegar dentro do muro da escola e do bolso do professor. Para isso, é necessária ainda muita luta. Para isso, é necessário que a gente compreenda que não é uma luta local, é uma luta que abrange toda a região Norte e Nordeste. E a nossa ação jurídica agora está gerando sementes de outras ações para combater em qualquer lugar, em qualquer governo, qualquer recurso que tenha sido retirado dos professores da educação. Por isso, tem mais ação ainda. A do Precatório Fundef é nosso carro-chefe. Mas nós estamos, e vamos conversar com o doutor Reginaldo Pinheiro, sobre todas essas questões. Então, essa antecipação que o doutor Adalito colocou aqui para nós, ela abrange as redes estaduais e as redes municipais e ela tem um impacto muito grande, né? Cerca de 12 bilhões estão sendo antecipados e dentro desses 12 bilhões, eu queria que falasse onde se insere o Ceará, onde se inserem os municípios nessa perspectiva dessa grande vitória que o senhor é um dos participantes da Frente Norte-Odeste, do Sindicato Apeóquia, esse grande elo de unidade que trouxe e garantiu a subvinculação, antecipou a primeira, antecipou a segunda e antecipou a terceira e vai antecipar outras parcelas para que a gente possa ter a vitória final e absoluta. Professor Reginaldo. Muito bem, Anísio. Todo aquele trabalho realizado, que vem sendo realizado, que não é de hoje, 2015, você disse bem, o dinheiro nem para a educação mesmo. Os prefeitos gastavam os recursos dizendo que era desvinculado da educação e dos profissionais do magistério. Foi através dessa entidade sindical, da Banca Total 10 de Cavalho, que conseguimos garantir para dezenas de municípios, judicialmente, a vinculação e a subvinculação. E depois da conquista, graças ao trabalho da PEOF, da Frente Norte-Odeste, através da sua pessoa, tanto na Lei 1457, como na Emenda Constitucional 114, e depois da Lei 14.325, os ataques continuam. Começando com o PL 10.880. Perfeito. Que foi escrito, inclusive, na sala da presidência, e apresentado ao parlamentar, o FHC, e depois abraçado por outros parlamentares. Portanto, é importante registrar, Anís, o resultado disso está ocorrendo. A sua ida à Brasília, conversando e peticionando, fazendo injunções junto ao Supremo Tribunal Federal, Ministério da Fazenda, teve... A defesa oral do doutor Doutor Cavalho, e que nós, só para ajudar aqui no debate, nós, na Emenda 114, além de ser Amigos Cury, nas COs, nós fomos, pedimos, solicitamos, a inclusão com Amigos Cury, na Emenda 114, e o advogado fez defesa oral, né? Perfeito. Depois da conquista da Emenda 114, os ataques não pararam, como não pararam até agora. Nós tivemos algumas adins, ação direta... Enquanto você fala, então passamos os fatos e as fotos aqui, para mostrar documentalmente tudo o que nós estamos falando. Perfeito. Então, nós tivemos a interposição de ações diretas de inconstitucionalidade contra a Emenda 114, e no seu todo, questionando, inclusive, a forma como ela foi aprovada, a tramitação no Congresso Nacional. Se acolhido pelo Supremo Tribunal Federal, a Emenda 114 teria caído como um todo, completamente. O que isso restaria? Restaria que nós não tínhamos, não teríamos a questão da subvinculação, ou seja, a garantia dos 60% para os profissionais do magistério. A PO, que se habilitou, através da banca do Dr. Aldaíto Carvalho, com Amigos Cury, e fizemos a defesa, a sustentação oral, o Dr. Aldaíto fez a sustentação... Em nome da Frente do Norte e do Nordeste? Em nome da PO, da Frente do Norte e do Nordeste, de todos os sindicatos que compõem a Frente do Norte e do Nordeste. E lá foi defendido que a subvinculação não poderia ser atacada, tem que ser preservada, ativando-se o repasse dos recursos do precatório do Fundef para os profissionais do magistério em uma só parcela. O que nós conseguimos foi extraordinário nesse julgamento. primeiro, nós conseguimos manter a subvinculação através do nosso trabalho. E a questão do parcelamento, muita gente confundiu achando que caiu. Não caiu o parcelamento. Continua. Foi atacado, mas não foi acolhido. Então, os recursos já começaram, Anísio, a cair nas contas dos precatórios municipais inscritos. Mostra aqui. Aqueles que foram inscritos na LOA, na Lei Orçamentária Anual do Governo Federal. Está falando de Ceará agora. Nós estamos aqui falando do Estado do Ceará. E também, isso ocorreu em todo o precatório municipal inscrito de Fundef. Então, nós temos aqui os números. Os municípios, pode falar. Os municípios, 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 Atenção, professores. Fiquem de olho que a conta não é assim como muitos pensam. É calcular os 60 e pagar, não. O ataque continua para que se pague somente do valor principal, que chega a ser menos de 50%, e ainda desconto e imposto de renda. Ao final, acaba recebendo em torno de 30%. Nós estamos na luta para que isso não aconteça. Estamos na luta, estamos trabalhando. A luta não para, não cessa. Até o momento que o dinheiro entra no seu bolso, estarei lá. E se não for paga adequadamente, essa luta continua até você receber esse recurso adequadamente. Jaguaribe, 18.340.000. Olha só. E a nossa querida Jaguaruana, 13.473.000. Deverá ter alguma outra correção até a data do efetivo pagamento, entrar no bolso do professor. Esses recursos estarão disponíveis para saque a partir do dia 5 de março. Saque do município. Do município. Mas você vai me perguntar isso aí, como é que acontece direitinho. Vamos lá. Vitória do Ceará, 34.514.000. Pindoretama, 7.733.000. Massapê, 6.782.000. E essas outras frações que ele está colocando. Deixa eu ver se você é bom na matemática. Quase 160 milhões. Olha aí. Quase 160 milhões para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 municípios do estado do Ceará. Daqueles que estão inscritos, ainda falta muito mais. E você acompanha a PEOC para poder saber, a Frente Nordeste, vamos lá atrás de todos. E 60% para os professores. Nenhum centavo viria para a educação, muito menos para o professor. Isso foi conquista que a história vai mostrar e revelar para aqueles incrédulos que não acreditaram, que boicotaram. É a nossa resposta. É o trabalho, é o resultado em defesa da educação. Muito bem, Anísio. É interessante registrar isso. Imagina 40% para investimento na escola. Reforma de escola, construção de escolas, compra de equipamento. Esse dinheiro, sim, tem que ser fiscalizado. Exatamente. E é importante toda a sociedade o sindicato que vai estar lá fiscalizando no Ministério Público a aplicação desses 40%. Os 60%, nós também estaremos o sindicato Apeuco acompanhando, fiscalizando. Vamos oficiar a todos os municípios a constituição de uma comissão de acompanhamento dos precatórios do Fundef no que tange os 60%. Então, Anísio, aí vem aquela pergunta que você me fez. Como é que é o SAC disso? A municipalidade, o sindicato Apeuco também vai ajudar nesse processo. Ela vai ter... Renato, deixa eu fazer um corte. Pois não. Bota a rede estadual aqui para você já falar isso. Perfeito. Considerando a rede estadual que a explicação... Perfeito. Rede estadual, o valor 900... Quase 900 milhões, né? Bote aqui. 900 milhões, terceira parcela precatória fundada, rede estadual do Ceará. 900 milhões, 60% aos professores, 40% para investimentos na educação. Qual a data da chegada, quais são os procedimentos que nós podemos fazer, o que a categoria tem que acompanhar. Perfeito. O valor, sem a correção, em torno de 854 milhões, aí a gente arredonda para os 900 milhões. O que deve fazer os estados e os municípios? O mesmo cenário de depósito em conta que ocorreu, já se efetivou a conta do Banco do Brasil, dos municípios aqui citados, ocorrerá também com a ação ação 183 referente ao estado a qual o sindicato da Péu, que é a Amigo Escuro, tem impugnado pela celeridade, né? E também participado do processo de convencimento dos ministros no que tange a questão de 60% e lá outrora até mesmo para educação quando se discutia isso. Então, é importante dizer que todo esse recurso aqui que foi depositado contra o Banco do Brasil estará disponível para saco a partir do dia 5 de maio. O depósito, ele é feito numa conta vinculada à ação, entendeu? Não vai ser logo depositado na conta do município ou do estado, não é assim. É depositado numa conta vinculada ao processo e aí o município, no caso do estado, falando do estado, vai peticionar nos alços aquela ação, né? Cada um do município, requerendo o levantamento de valores e a liberação através de um alvará. Efetivou o depósito, já a partir do dia 5 já pode ser liberado o recurso, mas é preciso que o município ele peticione nos autos com o alvará levantando os valores e transferindo para a conta específica e tem que informar lá o juiz. diz, ó, seu juiz, eu estou cumprindo o que diz a legislação e estou transferindo para a conta específica na municipalidade para esses fins, 60% e 40%. Esse recurso está garantido e aqui na rede estadual do Ceará ele foi conquistado mesmo antes da mudança constitucional através de uma ação civil pública transitada, julgada, mediada, negociada, garantiu para além dos 60%, nós garantimos em leis, complementando isso, que fosse integral e sem o pagamento do imposto de renda. só a rede estadual do Ceará tem essa arca de noel como eu chamo. Isso é tudo fruto de luta. Mostre aí a Assembleia, mostre aí o cerco ao palácio, mostre aí a nossa vida e a nossa caminhada até o Tribunal de Contas do Estado, você lembra? Uma grande Assembleia realizada. Caminhada, o Assembleia aqui lotada da P.O. Todo mundo caminhando para pressionar os governos, a luta em Brasília, quando todo mundo desistiu, muitos deputados federais, aliás, deputados federais correram tudo da raia, nos deixaram sozinhos. Porque naquele dia nós iríamos perder tudo. Todos foram embora. Todo mundo, parlamentar indo embora, movimento social indo embora, só ficaram nove, exatamente nove da frente norte e nordeste. O Naro, seu paloteiro, tira a mão do nosso dinheiro. E a gente foi conversar com gregos, troianos, porque havia um acordo de levar esses 100 bilhões. Nós desmanchamos o acordo, dividimos eles, conversamos em separado, depois conversamos juntos. Quando o SF foi acordar, nós já tínhamos mudado a Constituição. E nós também fechamos acordo com indicados que representam os professores do norte e nordeste de pautar um projeto que regulamentam definitivamente essa questão de 60% da educação. histórico para a educação. A garantia da subvinculação na Constituição. Fomos nós que enfrentamos o centrão, o direitão, o esquerdão, a esquerdinha e fizemos valer a prioridade para a educação. Então, esse dinheiro que está chegando está garantido pela nossa luta e ele nos incentiva a lutar por muito mais. Por isso, tem novas ações aí. Vamos buscar os precatórios também do Fundeb, do novo Fundeb, a ação previdenciária Fundeb, a ação de um terço de férias e são lutas jurídicas. Elas não afastam a luta sindical, a luta de rua, a campanha salarial. São dois caminhos de uma mesma busca que é a valorização da educação. Por isso, dia 15 de março, alô é humano, vamos agilizar, é paralisação geral. Por isso, dia 10 de março é bicicletada. Por isso, que é a ida à Brasília para pressionar que haja essa antecipação concretizada e efetivada. Por isso, estamos indo na Secretaria de Educação agilizar a Comissão Especial dos Precatórios. Por isso, vamos cobrar da PGE que levante da cadeira e venha lutar conosco e não contra nós. Por isso, nós queremos que você some conosco para avançar cada vez mais. E é por isso, Reginaldo, que isso é uma vitória e mais uma vitória. Não é a primeira, não. Muito dinheiro já entrou nos municípios do Ceará e do Norte e do Nordeste, fruto dessa luta. Anísio, você sabe bem que você construiu esse processo no Congresso Nacional a partir da Frente do Norte e do Nordeste, que, pelo parcelamento, pelo artigo 5º da Emenda 114, o pagamento poderia ocorrer até o final do ano. Então, mais uma vez, nós conseguimos antecipar. Então, mostrando aí a pressão no Lula, a pressão no Haddad, a ida à Brasília para antecipar a ação, a ida ao Fachin, aos documentos, a pressão em todo lugar que você participou. Ô, Reginaldo, que garantiu essa antecipação, a defesa do escritório Deirito Cavalho dentro do STF. Nós temos aí o documento da inscrição e o vídeo do doutor Deirito Cavalho fazendo a defesa oral no STF. Efetivando-se o repasse dos recursos do precatório do Fundec para os profissionais do magistério em uma só parcela. E essa antecipação, para nós, é mais uma premiação para a categoria e para os estudantes que estão junto conosco. Por isso é a luta, a campanha salarial. É isso, pessoal. É um pé na luta jurídica apoiada sindicalmente e é o pé na campanha salarial. A gente não esquece de nada, não. A gente está lembrando a você que quem faz a luta é você e o sindicato. E juntos somos mais fortes. É isso, professor Arnaldo? É isso. Então, parabéns profissionais do magistério. Continue firmes e unidos em torno do sindicato Apeok.